Oi gente, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de aparecer aqui no YouTube e trazer aí passo a passo para vocês, né? Realmente aí eu tô bastante tempo sem trazer porque a gente teve uma rotina aqui, uma mudança da nossa rotina muito grande, que a gente acabou mudando de cidade e aí até a gente se adaptar aí a nova vida, nova rotina, dentre outras coisas que vão acontecendo na nossa vida, eu realmente precisava que a poeira desse uma baixada para que eu voltasse aqui a trazer sempre vídeos com conteúdos assim muito completos, né? Porque eu realmente não gostaria de gravar por gravar só porque eu tinha que colocar algum vídeo na internet. Então por isso que eu dei uma pausa aí, mas agora eu espero que eu consiga sim incluir isso na minha rotina, né? De trazer aí sempre vídeos novos, tá? De passo a passo para vocês treinarem em casa. E hoje vamos fazer aqui uma mandalinha, tá bom? Para fazer essa mandalinha vamos utilizar aí um MDF, tá? Que ele já tá pintado de preto. Também vou utilizar usar os boleadores de metal, o pinta bolinhas da Condor, um palito de laranjeira que eu sempre utilizo para fazer os pontinhos fininhos e para fazer a mandalinha eu vou utilizar a tinta da Nature Colors, tá bom? Aí eu vou trazer hoje o violeta 516 e o branco, depois eu vou mostrar mais de pertinho para você. Vou também trazer uma de PVA porque essa tinta de PVA eu não costumo utilizá-la para pontos grandes, tá bom? Somente para pontos pequenos. Então eu vou trazer esse lilás para a gente poder fazer aí pequenos detalhes na nossa mandala, tá? E para dar um brilho aí eu vou trazer o cobre da Metal Colors também da Acrilex, tá bom? O número dele é 534, tá? Então vamos lá para o passo a passo. Então vamos lá pessoal, vou começar aqui a nossa mandalinha, tá? É um MDF de 15 centímetros, eu já localizei do centro, se você ainda não viu o vídeo onde eu mostro localizando o centro, eu vou deixar o card aqui, tá? Para você ver como é que faz para localizar e eu vou mostrar aqui para você as tintas, né? As cores das tintas que eu vou utilizar. Vai ser aí, ó, o violeta 516 da Nature Colors da Acrilex, o branco 519 também da Nature Colors da Acrilex, Metal Colors cobre 534 da Acrilex e eu vou utilizar uma tinta da PVA, que é o lilás 528, tá? Eu não utilizo muito a tinta da PVA, eu utilizo mais as tintas da Nature Colors, então esse lilás e o roxo escuro que chama-se violeta, tá? É um bem diferente, esse aqui é outra tonalidade, tá? Não é essa mesma tonalidade aqui. Eu ainda utilizo da PVA porque eu ainda não localizei esses tons na Nature Colors que eu posso substituir, então sempre utilizo pontos pequenos, tá? Para eles não craquelarem, tá? Então eu já coloquei aqui o meu cobre no meu godê para poder iniciar a mandala, tá bom? Essas tintas que ficam no godê, eu sempre depois tiro, eu removo elas, elas saem inteirinhas, tá bom? E eu jogo no lixo, então quando já tem tinta acumulada eu faço isso, quando não eu vou colocando a tinta, secou, eu venho colar gota sem problema nenhum e aí quando eu ver que precisa remover eu faço a remoção, tá? E aí eu vou vir então com o meu pinta bolinhas, como eu mostrei para vocês e os boleadores, tá? Conforme a gente for avançando aí na mandalinha. Então eu vou vir primeiro com a minha ponta de número 8 do meu pinta bolinhas da Condor, que também fica com tinta, que é normal, tá? E aí eu vou fazer aqui o meu primeiro pontinho. Faço bem em cima daquela cruz, tá? Para que o ponto sempre fique muito bem centralizado. Feito isso, eu vou pegar a minha lapiseira e eu vou fazer uma bola em cima, embaixo, do lado e do outro. Depois eu venho de novo fazendo entre esses pontos, esses os primeiros quatro pontos que eu fiz, para formar oito pontinhos. Agora eu vou pegar aquele meu palito de laranjeira, a ponta bem fininha, e vou aqui fazer em cima desses pontinhos que eu fiz com lápis, ó. Em cima, embaixo, do lado do outro, e agora entre eles, ó. Agora eu vou repetir o processo. Sempre fazendo entre esses pontinhos, eu venho de novo com o meu palito e faço entre um e outro, ó. Faz o mais próximo que você conseguir do seu pontinho central, para ficar uma mandala bem delicadinha, tá? O mais próximo que você conseguir. E se grudar, você remove e faz de novo, tá bom? Não deixa ele grudadinho, para o seu trabalho não ficar com resultado bom no final, tá bom? Porque aquilo pode te incomodar, de você ver o pontinho grudadinho ali, você pode acabar não gostando, tá? Então eu vou pegar aqui minha tinta preta, que eu encostei o dedo aqui com cobre, aí eu já vou remover, para quando eu for avançar aqui, essa tinta já está seca. Vai ficar sempre com a MDF bem limpinha, tá? Quando é mandala grande, eu faço isso também, conforme eu vou avançando, porque respinga, não tem jeito. Ainda mais quando é mandala grande, ele sempre vai respingando. E aí a gente sempre vai fazendo essas correções, para que a gente, depois, quando chegar aqui nos pontinhos, a MDF, ele sempre está bem limpinho, tá? Aí, feito então aqui os primeiros pontinhos, agora eu vou para a segunda fileira, tá? Então eu vou vim com o meu lilás, que é aquele roxinho bem farinho, opa. Vindo aqui, ó. Como eu vou usar rapidinho, então eu vou utilizar na tampinha mesmo, tá? Mas eu sempre coloco no godê, para a tinta não ficar muito tempo aberta, tá? Então eu vou fazer aqui na tampinha, porque vai ser rápido, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, ainda com o meu palito de laranjeira, ó, eu vou fazendo, tá vendo, ó, entre um pontinho e outro, ó. Entre um pontinho e outro. Sempre bem próximo. E tentar não encostar. Não precisa ter pressa, tá? Sempre vai fazendo com calma, sempre vai respirando, tá? Então respira, se concentra, e vai fazendo com calma. Esses pontinhos pequenininhos, eles são muito fáceis de grudar, tá bom? Então não tem pressa nenhuma. Se você estiver fazendo juntinho comigo, dá uma pausa no vídeo, faz o seu tempo, tá? Para você poder acompanhar. Então tá aqui, ó, feita a segunda fileira. E eu vou fazer mais uma, tá? Ainda com o meu palito de laranjeira. Vou fazer uma segunda aqui, ó. Vou fazer um pouquinho maior, tá vendo só? Um pouquinho maior, ó. Sempre, ó, entre um pontinho e outro. Feita, então, a terceira fileirinha, né? No caso, a segunda com o lilás. Eu vou vim com o cobre de novo. Aí eu vou vim com o número um do meu pintabolinhas. Para fazer... Vou tampar a tinta aqui. Para fazer o pontinho um pouquinho maior, tá? Aí eu vou brincando com o cobre e com o roxo. Com o lilás. Aí depois a gente vem um pouquinho com o branco. E, ó, sempre, entre um pontinho e outro. Aí o que muda muito esse centro é o tamanho que você faz as bolinhas. Como você brinca com as cores. Então o centro, ele nunca fica igual, mesmo que você utilize desse mesmo processo de entre um pontinho e outro. Porque vocês podem perceber, se você já acompanha os meus vídeos há muito tempo, você já sabe que eu não marco a mandala toda antes de fazer a mandala. Porque eu acredito que isso limita a nossa criatividade. A gente fica muito preso naquelas linhas. E se você é novo aqui, tá? Saiba que você também consegue fazer mandala sem fazer aquele monte de marcação. Tá bom? Então a gente sempre vai utilizando desse processo de entre um pontinho e outro. Entre um pontinho e outro. E quando necessário a gente vem com um compasso. Tá? Somente quando for necessário mesmo. Porque tem coisas que realmente você vai precisar de uma linha te guiando ali, tá? Mas não faça isso antes. Aliás, não faça isso não, né? É uma dica só, você faz se você achar que é conveniente pra você, tá bom? Mas eu sempre prefiro não pra mim poder ter a criatividade, poder receber o qual que vai ser o próximo movimento, tá? Então não vai ter uma linha ali me ditando o que eu vou fazer, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer com violeta. Vou colocar aqui e vou com a ponta de número 1 de novo. Coloquem pra mim se vocês conseguem ver direitinho. É muito importante que vocês consigam ver muito bem o que tá sendo feito, tá? E a mandalinha vai nascendo. E a mandalinha vai nascendo. Só nessa brincadeira de cores aqui é muito legal, né? Essa combinação é uma combinação muito bonita. Do lilás, do roxinho com o cobre. Ultimamente eu tô utilizando bastante o cobre. Porque realmente é muito, muito bonito. Agora eu vou vir, vou aumentar já as bolinhas um pouco. Vou vir com o número 5. Também do meu pinta bolinhas, tá? E vou, ó, continuar entre um pontinho e outro. Depois eu vou vir com a minha pontinha fina pra fazer detalhes, tá? E depois eu vou vir com a minha pontinha. E fiz aqui o último pontinho Dessa fileira Agora eu vou vim com a ponta de número 6 Ainda com violeta Já aumentando, tá vendo, ó A minha bolinha E vou fazendo entre um pontinho e outro A gente continua, ó E a mandala vai ficando bem simétrica, tá? Porque eu tô fazendo bem próximo um do outro Sem encostar Se encostar, que pode acontecer, é normal A gente tira e refaz, tá? Conforme a gente vai fazendo assim Mantendo essa distância A gente vai deixando a nossa mandala simétrica Agora eu vou vim com o meu rosto Então economicamente E vou fazer esse encontrite Com o meu rosto E com o meu rosto E com o seu rosto E com o meu rosto E com o meu rosto com o meu branco. Vou colocar só um pouquinho no goleiro, que eu vou usar bem pouquinho na mesa. E vou vir, ó, com o meu palito de laranjeira. E vou fazer um pontinho aqui, ó. Bem pequenininho, ó. Um pontinho em cima do outro. Se você não tiver o palito de laranjeira, pode ser um palito de dente também. Uma pontinha de um lápis, qualquer coisa fininha, uma agulha. Dá pra gente fazer pontinhos com muitas e muitas coisas que a gente já tem em casa, tá? Tá? Olha só. Esses detalhes fazem toda a diferença, né? E lembra de respirar, sempre de manter sua mão leve e ao mesmo tempo firme. E olha aí. Feito o detalhe, eu posso vir com o cobre, ó, que aí já tá aqui no meu goleiro, continuar com essa pontinha fina e fazer aqui, ó. Olha só que diferença que dá. Um meio bem pequenininho, ó. Olha só. Na outra cara, tá na mala. Esses detalhes pequenininhos. Agora eu vou trazer o lilás lá do centro. Vou vir com a minha ponta de número sete. Maior que essa eu não vou fazer, tá? Porque ele já fica com aquela pontinha e eu já não acho muito legal. Então, eu faço sempre em detalhes mesmo, tá? Com ele. é um tom muito bonito. É um tom muito bonito. feito aqui, aí eu vou avançar mais um pouco, esperar, porque quando o meu centro ele secar, eu vou vir, vou fazer um pontinho aqui pra mim conseguir usar o meu compasso, pra que a gente possa fazer algum movimento diferente, tá? Então, eu vou avançar mais um pouquinho nesse de um, entre um pontinho e outro, vou fazendo pequenos detalhes pra clicar aqui no final, a gente já faça algum outro movimento diferente, só que aí eu já vou precisar do compasso, tá bom? Então, por isso que eu preciso esperar que o centro esteja bem seco, pra que eu consiga colocar, fazer aquele furinho no compasso. Olha aqui, um detalhe bem pequenininho que eu posso fazer pra já ficar diferente, eu ainda com o lilás e com o meu palito de laranjeira, eu vou fazer um pontinho bem pequenininho aqui, ó, e vou subir aqui, ó, bem rente a bolinha, bem pequenininho. Sempre com muita calma, sem pressa, eu vou subir aqui. Vendo bem próximo, é bem pequenininho, meio assim. Eu passo um pouquinho do meio da bolinha, tá? E depois eu vou vir com o outro lado, sobrepondo esse daqui. Um detalhe bem delicado. Certo? Agora eu vou vir com o outro lado. Faço um pontinho do ladinho aqui, tá vendo? Tomar cuidado pra não vir muita tinta, pros pontinhos não ficarem muito grossos. Aí eu sobreponho. E depois eu vou vir com o outro lado. Opa, vem muita tinta. Aí eu limpo minha ponta e pego de novo, tá? Pra as bolinhas não virem muito grossas. É só a pontinha mesmo. Ó, eu sobreponho um no outro, tá vendo só? Se você quiser, você pode terminar ela bem no centro aqui da bolinha e fazer o encontro de pontas aqui. Fica lindo também. Aí, a partir daí, eu posso continuar fazendo outro pontinho e outro. Aí eu faço aqui, né, sem encostar nesses pontilhadinhos que a gente fez agora, tá? Aí eu vou vir com o meu violeta, que já tá aqui no meu boleto. Vou colocar mais um pouquinho. Eu sempre vou colocando de pouquinho, pouquinho, pra não secar, tá? Agora, eu posso vir com o número oito. Eu usei o sete aqui. Então, agora, eu posso vir com o número oito. Fazendo bem próximo, procurando não encostar. E isso se dá muito treino, tá? É muito importante que treine, treine, treine. R e conserte e treine, tá? Que aí vai ficando natural. Esse fato de você chegar muito próximo do ponto e não encostar com tanta frequência. Porque eu encosto todos os dias, tá bom? É normal. Você só não vai ficar fazendo isso direto, tá? Porque você vai pegando a prática. Mas é claro que vai errar. A gente erra todos os dias mesmo. Tá tudo bem. É só a gente consertar e continuar. Esse daqui, o anterior, ele ficou muito pequenininho. Dá uma aumentada e eu continuo. É só que eu vou observando. levantar mais os pontinhos pra garantir que ele se queimam o mesmo tamanho, tá? E eu vou fazendo ajuste quando for necessário. É só bem delicadinho, né? Rolinho de novo. Mais uma filhinha. Eu vou continuar com o número oito. Opa! Vou continuar com o número oito, tá? E eu vou começar com o número oito. Eu continuei com o número oito, mas eu pego um pouco mais de tinta pra fazer o pontinho um pouquinho maior. E eu vou continuar com o número oito, tá? Amém. E agora eu vou fazer esse detalhe que eu fiz lá embaixo, eu vou fazer aqui com um cobre e aí agora tá mais pertinho pra vocês poderem ver com mais detalhe, tá bom? Então eu vou vir com a minha pontinha no meu palito de laranjeira e com o cobre. Aí eu pego aqui, ó, bem no cantinho, tá vendo? E eu vou subindo aqui, ó, circulando o meu pontinho. E agora eu vou vir com a minha pontinha. Até acabar, ó, a tinta da minha ponta, tá? Eu vou circulando até acabar a tinta da ponta. E agora eu vou vir com o cobre. Então eu vou vir com a minha pontinha. Agora, eu vou fazer circulando ao contrário, tá? Vou sobrepondo. Vou sobrepondo. Vou sobrepondo. Vou sobrepondo. Respira. E esses passapassos que eu estou trazendo para vocês, eles são um início de mandalas, né? Porque são bem pequenas. Então, elas são centro de mandalinhas, que a partir deles, você pode aí continuar e criar uma mandala maior, tá? Então, essa é a ideia desses passapassos também para o vídeo não ficar um vídeo tão longo, né? Porque não teria como a gente fazer uma mandala maior, tá? Então, feito aqui, mais uma fileirinha. E aí, para trazer o branco, eu vou vir com a minha pontinha fininha e eu vou fazer um pontinho aqui. O pontilismo, ele é legal que é muita possibilidade que você tem, né? Mas a gente também tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Às vezes, a gente quer lotar de pontinhos a mandala e fica aquela mandala sobrecarregada, aquela mandala bagunçada, tá bom? Então, sempre prestem muita atenção se já não é exagero, tá? Quando você for colocar muitos detalhes na sua mandala, que pode ter chegado já o momento de parar, tá? Então, sempre sinta se está no momento de parar, se não está, tá? Converse com a sua mandala. Aqui, ó, tá vendo? Eu faço bem pequenininho, ó, para ser mesmo um detalhe, tá? Não faça um pontinho muito grande, senão acaba já bagunçando, tá? Pelo que eu estou sentindo aqui, provavelmente eu vou terminar essa mandala sem precisar fazer aquele furo do compasso, tá? Vamos ver. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou fazer um pontinho aqui, vou pular, fazer outro aqui, pular, porque como a gente começou com o número par, então essa conta aqui, ela vai dar certo, tá? Porque tá com o número par, então a gente consegue dividir por dois, tá? Então, ó, igualmente, né? Ó. E foi. Por dois que eu falo, é um marcado e outro não, um marcado e outro não, tá? Então, ó, deu certinho aqui. Então, eu vou fazer um pontinho grande e vou fazer um pavão, tá? O pavão, sim, é um dos movimentos que eu considero mais importantes, tá? Porque muita gente gosta mesmo de utilizar o pavão. Então, eu vou trazer, eu sempre trago ele pra você, porque ele é um movimento que exige muito treino, tá? Então, eu vou trazer o pavão aqui. E aí, depois eu vejo o que que vai ser feito, tá? Então, eu vou fazer essa bolinha grande com violeta, tá? E eu vou usar aquele boleador de metal pra fazer uma bolinha bem grande. A maior bolinha, ó, do boleador de metal. Também, ó, entre o pontinho e o outro, tá vendo, ó? Eu faço bem grande. Empulei. Colocando aqui mais tinta no meu godeiro. Fiz. Sempre com muita calma, devagar, com a mão leve. E agora, eu vou fazer aqui o último, a última bolinha grande. E agora, a gente vai partir aí, fazer aquelas bolinhas de cima do pavão. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui a minha lapiseira. Eu gosto de deixar assim, porque vocês conseguem ver bem de pertinho, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha lapiseira. Eu vou vir bem em cima aqui da minha bolinha principal do meu pavão. E vou fazer, ó, um risco. Porque aí, eu vou fazer aqueles pontinhos em cima, bem em cima da minha linha, tá? Aí, de novo, eu sempre deixo a mandala apontada pra mim, tá? Porque assim, ó, eu tenho uma noção maior do centro, tá? Então, eu consigo fazer o risco bem certinho, tá? Do que se fosse pra lá, ou se fizesse pra cá, a chance de errar é muito grande, tá bom? Mas quando a gente faz apontando aqui pra gente, ó, fica mais fácil. Não precisa fazer o risco muito forte pra não ficar ruim de apagar depois, tá? Porque aí, no final, depois que estiver bem seco, geralmente no dia seguinte que eu faço isso, tá? Se eu fizer no mesmo dia, é só se eu terminar a mesa mandala cedo, de manhã, aí de noite, eu venho apagar as marcações, tá bom? Aí, você vem com a borracha macia, apaga todas essas marcações de lápis e depois você enverneza, tá? Então, isso aqui sai tudo com borracha. Essa borracha é comum, só que tem que ser bem macia, tá bom? Pra não deixar marcado. Aí, ó, feito aqui essas primeiras linhas, eu vou vim com o meu violeta, vou vim com a minha ponta maiorzinha do meu palito de laranjeira, vou fazer aqui um pontinho bem em cima dessa linha, tá? Ó, bem em cima. Bem próximo do meu pontinho central aí, que é esse maior aqui. Vou vim de novo com essa ponta. Fazendo a segunda bolinha, bem em cima da linha, pra ficar bem reto, tá? Agora eu vou vim com o meu cobre. Opa, veio muito atinho. Procurar fazer as bolinhas sempre do mesmo tamanho. Quando essa foi a intenção, né? Porque tem pavão que você faz essas bolinhas aqui crescendo, tá? De tamanho também. E eu vou vim com o lilás, pra poder clarear aí a ponta desse pavão, tá? E essas bolinhas aqui também, você pode fazer com o número 1, tá? Do pinta-bolinha. Dá certo também. Agora eu vou vim com o branco. Depois eu vou colocar mais branco na mandala. Eu vejo mais no final, onde que eu vou colocar mais. Vou fechar esse pavão com branco. Aí as cores que você utilizar na sua mandala, aliás, você vai reproduzir essa mandalinha, você pode reproduzir ela com outras cores também, tá bom? E brincando aí com combinação de cor, ou você faz de uma única cor e você brinca com os tons, né? Que nem eu fiz aqui, por exemplo. Que a cor principal tá sendo o lilás, o roxo, né? Você pode fazer com o tom de azul, azul mais escuro, azul mais claro, rosa mais escuro, rosa mais claro. Feito, então, esses primeiros pontinhos, olha só como que está. Agora sim eu vou fazer aqueles pontilhados laterais, tá? Primeiro eu faço essa parte, depois eu vim com o pontilhado lateral, tá bom? E eu faço um lado primeiro, pra depois fazer o outro lado. Mas você pode fazer os dois de uma vez. Faça sempre aquilo que for melhor pra você, tá? Eu vou descendo, nem próximo, sem encostar. Eu vou descendo, nem próximo, sem encostar. Eu vou descendo, até acabar tinto da minha ponta e vou circulando essa bolinha central aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu venho na segunda fileira e vou descendo. Eu vou fazendo encontro de pontas aqui, ó. Eu vou descendo. Eu vou descendo. Eu vou descendo. Eu vou descendo. Amém. Agora eu vou vir com o cobre. A gente já fez aqui com violeta. Aí eu vou vir com o cobre. E vou continuar. Até acabar a tinta da minha ponta. Amém. Amém. Agora eu vou vir com o laço. Com a mesma ponta ainda, tá? Só que eu tô pegando, ó, uma boa quantidade de tinta. Pra meu pontinho não ficar tão pequeno, tá? Aí sim, ó, ele vai acabando, acabando da minha ponta. Tinta da minha ponta. Aqui, ó, não sei até o final. Aí, agora sim. Eu vou fazer o encontro de pontas aqui, ó. Agora, vou vir com o braço. Vou colocar mais um pulo aqui de tinta. Fica bem, ó, fininho os pontinhos. Mas, você também pode fazer com o número 1 da Condor, tá? É... 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 Amém. Amém. E agora, o último desse lado. É, chega lá embaixo. Agora sim, a gente vai aqui fazer do outro lado, tá? Tamborinho com a minha boleta. Bem próximo. Amém. 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 É sempre bom levantar bem o palito, pra garantir que não venha um grudado no outro. Feito aqui com o cobre. Eu sempre tô limpando minha ponta, tá, gente? Pra não ficar acumulando tímido. Aí eu venho agora com o lilás. E eu venho agora fazendo o pernoutinho com ele. E eu venho agora. E eu venho agora. E eu venho agora com o branco. Agora eu vou fazer o último com o lilás. E finalizar aqui com o branco. E aí 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 E vai rodear o meu pavão. Feito, agora eu vou fazer para o outro lado, tá? Para as pontinhas se encontrarem, ó, aqui em cima. E agora a gente vai vir com a tinta, tá? Então eu vou pegar a minha ponta de número um do meu pinta-bolinha. Eu vou fazer uma bolinha aqui. Vou fazer outra, mais ou menos o mesmo tamanho. Vou fazer a terceira, mais ou menos o mesmo tamanho. E na quarta eu começo a diminuir, ó, para ir diminuindo aqui sutilmente. Se você achar que aqui ainda não chegou, por conta da ponta do número um, eu venho com um palito e eu complemento. Veio só? Agora eu vou fazer aqui a segunda parte para você ver o movimento. E depois eu vou fazer de um lado primeiro, depois fazer do outro, tá bom? Então, ó, eu venho aqui bem pertinho. Peguei mais tinta, fiz de novo. Peguei mais tinta, fiz de novo. Aí sim, ó, eu vou subir até acabar a tinta. Aí, ó, sentiu que ainda faltou para chegar aqui no topo? Eu venho com o meu palito fininho. Um pouquinho de tinta e venho, ó, preenchendo, tá? Agora vamos lá. Eu vou fazer de um lado primeiro, depois eu vou fazer do outro, tá bom? Fiz, peguei mais tinta, fiz de novo. Peguei mais tinta, agora sim, ó, eu subo até acabar a tinta. Faltou, depois eu preencho, tá bom? Vou primeiro fazer aqui as laterais. Fiz, vou fazer de novo, mesmo tamanho. Fiz de novo, mesmo tamanho, agora eu subo. Depois, o que eu senti que precisa, preencher a pontinha, aí eu venho preenchendo, tá bom? Fiz o segundo, agora o terceiro, até chegar lá na ponta. E no segundo, o terceiro. Agora eu vou fazer para o outro lado, tá? Eu sempre limpo a ponta, para não ter acúmulo de tinta na pontinha e acabar fazendo um pontinho maior do que eu quero, tá? Então, eu fiz, fiz, fiz de novo, com mais tinta, fiz o terceiro com mais tinta e subi. Aí, no quarto, eu vou subindo. E isso pode mudar, dependendo da altura do seu pavão, tá? Aí você sente aí quantos que você precisa fazer do mesmo tamanho, para poder chegar no topo, no pontilhando, tá? Até acabar a tinta da ponta. E aí? 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 meu palito de laranjeira e vou fazer aquele ajuste se for necessário até ficar um pouquinho mais forte esses últimos pontinhos percebe a diferença? esse aqui ficou mais forte esse aqui ficou fraquinho e a gente vai ajustando e aqui só para finalizar para não ficar sem nada porque a mandalinha já está pronta eu só vou fazer um pontinho branco só para dar uma iluminada porque se eu faço mais algum detalhe aqui vai tirar esse desenho que eu quero aqui de pétalas então eu vou fazer só um pontinho de luz para não ficar sem nada porque como eu disse para vocês esse aqui é o início de uma mandala se você não fizer uma mandala pequenininha que nem eu fiz aqui e aí ela pode ser o início da sua mandala e a partir daqui você já vai aí fazer outros movimentos para ir crescendo a sua mandala são pontinhos de luz e aqui no centro dela eu posso também vim com branco com uma pontinha com um pouquinho só de tinta na ponta e fazer também nos pontinhos bem fininhos e aí Agora sim, ela está finalizada. E está aí mais um passo a passo concluído aqui, juntinho com você. Estou muito feliz realmente de ter voltado aí a fazer os vídeos para vocês. E olha só como foi aí o resultado final da mandalinha. Está vendo só? Ela ficou super delicada. Foi utilizado aí apenas um tom principal, que é o violeta e o lilás. E o cobre e o branco vieram como detalhes. Está vendo só? Ficou bem delicada, né? Então, esse é o início para a sua mandala, tá bom? Você pode colocar essa mandalinha no início, caso o seu MDF seja um MDF maior, tá? E se ele for pequenininho, assim, de 15 centímetros, que nem esse daqui, você já tem uma mandalinha concluída aí para você poder vender, para você ou colocar na sua casa, ou presentear alguém especial, tá bom? E lá no Instagram, você pode me mandar o resultado, tá? Nesse passo a passo. O Instagram é o arroba LiliGonzaga11. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir. Diariamente eu posto as fotos e vídeos dos meus trabalhos de encomenda, tá? E aí você pode me mandar no direct, que eu realmente gosto muito de acompanhar o resultado de vocês. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Comente, tá? Se você tiver aí alguma ideia de movimento, alguma ideia de vídeo que eu possa fazer, tá? Comenta, que eu sempre estou procurando responder, procurando responder a todos, né? E se você também ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Para a gente é muito importante esse carinho que vocês têm com a gente. Agradeço muito por você estar comigo aqui hoje. Um beijo.